Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 1º de março de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Caminhada do Batom é neste domingo no Parque do Sabiá. Inscrições estão abertas para a seletiva de natação da Futel. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Está chegando a terceira edição da Caminhada do Batom. As inscrições estão abertas e podem ser feitas gratuitamente pelo formulário online disponível na plataforma Simpla. A Caminhada do Batom será neste domingo, dia 3, no Parque do Sabiá com entrada pelo bairro Tibere. O início é às 8 da manhã. As primeiras 1.500 pessoas que comparecerem no dia da corrida, a partir das 7 horas, ganharão camiseta personalizada. Participe! A Prefeitura realiza a seletiva de natação no dia 9 de março para a formação de equipes da Futel. A seletiva de natação é voltada a crianças e adolescentes de ambos os sexos nascidos entre 2009 e 2017. A avaliação acontece no UTC a partir das 8 da manhã do dia 9 de março, com o objetivo de formar as equipes de competição da Fundação Berlandense do Turismo e Esporte Lazer, a Futel, para campeonatos que serão disputados ao longo de 2024. Para participar, os interessados devem comparecer junto aos responsáveis e também se inscrever na próxima quinta-feira, por meio de formulário online. Para mais informações, acesse a página da Futel no portal da Prefeitura de Uberlândia. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, informa que a partir das 8 da manhã deste sábado, dia 2, entrará em operação um novo semáforo com botoeiras acessíveis no bairro Vigilato Pereira. O dispositivo vai contemplar o cruzamento entre as ruas Duque de Caxias e Ercílio Furlaneto. Além do semáforo, o local recebeu reforço nas sinalizações horizontal e vertical. A Prefeitura de Uberlândia estabeleceu parceria com a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, para execução na cidade do projeto CEMIG Residencial Itinerante. Na próxima semana, entre os dias 4 e 9 de março, você poderá fazer a troca gratuita de até 7 lâmpadas convencionais, por outras com tecnologia de LED, em estrutura fornecida à concessionária, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, na Praça Tubal-Vilela. As trocas poderão ser efetuadas das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda à sexta-feira, e das 8 da manhã até o meio-dia, no sábado. Para participar, é necessário estar a de implante com a CEMIG, apresentar a última fatura de energia elétrica com o comprovante de pagamento e documento de identificação com foto, além, claro, de levar as lâmpadas antigas que ainda estejam em funcionamento. Já os clientes que não são titulares da conta de energia precisam apresentar procuração assinada pelo responsável pelo imóvel consumidor. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.